Salve, salve galera! Estamos no ar! Estamos começando mais um RPG em Debate, que é um quadro aqui no canal em que trago gente bacana, maravilhosa para compartilhar ideias e opiniões em torno de algum tema que rotacione sobre o RPG. E para hoje vamos debater sobre esse seguinte tema, anjos e demônios, quais aventuras encontram-se nessa treta eterna? É isso aí! Mas antes de eu poder falar mais detalhadamente do porquê que eu pensei a esse tema e de quem é a culpa desse tema ser abordado hoje, vamos às devidas apresentações dessas figuras maravilhosas que estão dividindo tela comigo, colocando suas fuças aí para a gente conversar. E o primeiro que eu vou apresentar se chama Caio Romero. É de Maringá, no Paraná. É redator e, no tempo livre, é o cara do Campfire Studio culpado por jogar as ideias no papel. Isso ele realmente é, ele é bastante culpado. Também, rabiscar, testar e fazer acontecer algumas criações de regras simples para imersões intensas. Atualmente, divide a culpa, isso, tem bastante culpa, com Raul Rinaldi por inferno. O apocalipse que está acontecendo no Catarse neste exato momento. Se você está assistindo a gente, quer dizer que a apocalipse ainda não chegou com você, mas não vai tardar, vai chegar. Caio, diga oi para a galera! E aí, galera! Muito, muito massa aqui. Queria agradecer o Rodrigo aí pelo convite. É isso aí, a gente não dá muitas caras, né? Acho que pouca gente já viu minha cara, mas é... Mas aceitei o convite, acho que vale a pena trocar uma ideia sobre a temática. O inferno tem um pouquinho a ver com isso sim, acho que rende papo. É isso aí, tamo aí! Boa! O próximo é Israel Nascimento. É morador de Belém, no estado do Pará. Narra e joga RPG há 21 anos. Está cursando a graduação de filosofia há 5 anos. Trabalha como coordenador do grupo Resistência RPG Belém, que tem como foco principal promover e divulgar o RPG na região metropolitana. Trabalhando em eventos culturais voltados à cultura nerd, barra geek, como o Anime Geek e o Animazon. E instituições culturais, como o Centro Comunitário e Escolas. E vem para o debate trazer sua experiência com o cenário Filhos do Éden, que narra há uns 4 anos. Israel, diga um oi aí para a galera! Boa noite! Boa noite! É uma honra estar aqui com vocês, com a galera, para discutir esse assunto, essa treta eterna entre esses dois poderes aí. Vamos trazer aqui um pouquinho da experiência que a gente teve aí, como tu falou, apesar do... É um assunto grande, acho que desde quando eu comecei a jogar RPG ali no começo dos anos 2000, eu já tinha, só que depois já que eu já fui ter uma experiênciazinha em campanha na ANA, vou tentar trazer um pouquinho de... da minha experiência. Boa! E para fechar, Viviane Silva, Vivox, ou Bestre, é de São Paulo, é arpezã e perfumista, joga RPG desde os 17 anos. Foi ontem, né? Tu fizeste... É, é, é... Oi, ontem! Narrando e jogando numa proporção de 5 para 1, para variar. É apaixonada por Lobisome Apocalipse, Wraith the Oblivion, GURPS, e vários jogos índios como Essas Pessoas na Sala de Jantar, Goddess Save the Queen, e Arquivos Paranormais. Faz parte do grupo Matilha da Garoa, dando palestras, aulas e mestrando RPG nos Sescs do Estado de São Paulo. Também faz parte do RPG Cultura, que é um coletivo com o intuito de difundir e popularizar a cultura nerd e geek, além de já ter participado de diversos eventos, tanto como apoio, organização ou narradora. Atualmente, está na equipe como uma das co-organizadoras do Dia Nacional do RPG 2021. Vivi, diga oi para a galera! Olá! De novo aqui, né, de sexta-feira para domingo foi um pulo, saindo de Lobisomem agora para essa briga de bem e mal, ou não tão bem assim, e não tão mal assim. Vamos ver aí que... Cara, dá jogo isso. Dá muito jogo isso. Boa! Então, deixa eu agora explicar para vocês o porquê que eu trouxe esse tema. Sim, inicialmente, a culpa é do Caio, porque ele trouxe o jogo Infaerno, que está atualmente em campanha de financiamento coletivo no Catarse. Se vocês ainda não viram, deem um pulo lá, procurem lá, Infaerno, digita e vai lá aparecer. Se você ainda não participou, dá uma olhada, vê se você se encanta com a proposta, e se se encantar, ajuda a financiar a campanha. Ela já está com a meta inicial batida, então, daí para frente é só alegria e diversão. Mas vão lá e dêem uma ajuda. Pois é, a culpa é inicialmente dele, mas não é só dele. Eu fui olhar os outros jogos, que de alguma maneira envolvem anjos, demônios, e aí veio vários jogos na cabeça. A iniciar, por exemplo, pelo mundo das trevas, que temos o demônio, a queda. Temos também no Crônica das Trevas, uma proposta de uso de anjos, através do Crônicas do Deus Máquina, God Machine, onde os anjos são, na realidade, mecanoides, que atuam como uma espécie de guardiões das engrenagens do Deus Máquina. E eles sempre atuam para aniquilar aqueles que ameaçam o funcionamento dessas engrenagens. Então, como vocês estão vendo, há várias perspectivas de como se tratar anjos e demônios dentro do RPG. Então, é isso que nós vamos debater. O quanto nós podemos jogar e nos divertir com várias perspectivas sobre essas duas entidades. Sendo assim, feita aqui a argumentação do porquê do tema, vou explicar a vocês como é que funciona o Delatis. Eu vou fazer três perguntas norteadoras. Os convidados irão responder, cada uma delas, cada um na sua vez. Eu vou fazer aqui uma ordem para eles responderem. Vocês aí no chat podem também contribuir fazendo perguntas, fazendo comentários. O que eu achar interessante, eu vou pensar, jogar aqui no meio. E eles também vão comentar sobre o que vocês estão falando aí no chat. Sendo assim, queridos convidados, estão prontos? Então, partimos. Bora lá. Amém. A primeira pergunta que vocês vão discutir é qual é a sua relação com RPGs que tem anjos e demônios? A começar, Caio. Ixi. Vamos lá, então. Minha relação com RPGs que tem anjos e demônios não é tão de longa data, não. Eu lembro de começar a jogar RPG muito moleque e tal, e de ter aquele grupo mais velho na cidade que jogava os RPGs mais tenebrosãos, mas aquilo era distante de mim. Eu lembro de começar a ter um contato com RPG muito próximo de anime, de mangá, 3DT da vida ali. e depois fazer uma adaptaçãozinha ou outra. Mas sempre com essas regrinhas bem simples, muito voltado para esse tipo de coisa. Então, tipo, eu fui ter contato mesmo com RPGs que têm a ver com essa temática muito recentemente. Mais de ler. Mais de ler do que de jogar. e até mais de escrever, tentar montar jogos que tenham a ver com isso, do que de jogar outros. Eu lembro de ter contato. Lembro que um, assim, que eu posso dizer que chamou bastante minha atenção. Na primeira vez que eu vi a capa, fui pegar para ver o livro e tal, foi em nome, né? Acho que é. Foi bem... Caramba! Isso aqui rende mesmo. Dá para ir fundo nesse tempo. Dá para trabalhar. Mas, assim, nunca foi... Nunca foi algo que eu bebi demais, assim, mesmo de jogo, sabe? De ter alguém que mestrasse e tal. Eu acho que teve uma campanha de vampiro, a máscara que eu joguei, que o mestre inseriu alguns elementos que brincavam muito, assim, com anjos e com demônios. E aquilo misturou com os clãs ali. Ficou muito louco, assim. Foi bem interessante. Foi bem da hora. Mas, assim, eu acho que meu contato mais próximo mesmo com isso, eu acho que vem... Eu fui evangélico. Ficou muita igreja evangélica por muito tempo, numa vida passada, sabe? E isso me fez ter um contato com o estudo da Bíblia mesmo, assim. Então, até quando eu fui fazer o inferno, eu tive que retomar pesquisas e uma coisa ou outra sobre... Porque eu queria brincar com o apocalipse... Beber ali no apocalipse bíblico, né? Na aparição dos cavaleiros do apocalipse, na manifestação deles, nos toques das trombetas, na abertura dos selos e tudo mais. Eu falei, caramba, acho que dá pra fazer algo em torno disso e é legal ter um contato com isso. Só que um detalhe importante. Eu não queria fechar até no inferno, né? Essa coisa de anjos versus demônios. Eu queria que o foco fosse em torno do apocalipse. O mundo tá acabando, a coisa vai se deteriorar, a progressão de personagem é só pra pior. Então, tudo é pra pior no jogo. Tudo tá acabando. Tudo passa a ser ideia do apocalipse. E aí, até no inferno em si, eu nem chego a usar os termos anjos e demônios. Eu falo de caídos. Caídos são os seres que o livro vai dar uma pincelada, vai dar um direcionamento. E é lógico, pra falar disso, até pra usar esse termo, eu tô fazendo uma referência às citações da Bíblia que falam da terça parte de anjos, caiu do céu e tudo mais. Só que eu vou me aprofundar nisso no jogo. O jogo, ele dá meio que um direcionamento pros jogadores criarem o apocalipse deles ali e dá sim pra que nesse apocalipse tenha anjos e tenha demônios e a coisa gire muito em torno dessa dualidade. Mas eu não quis que o jogo fosse só isso. Ele pode ser isso. Mas não necessariamente ele vai ser um confronto, ele vai girar em torno de um confronto entre anjos e demônios. Mas dá pra ser. E dá pra fazer ficar bem legal assim, sabe? Então, tipo, no período de pesquisa, contato mesmo meu com RPGs, com matemática, eu não tive tanto. Eu fiquei até com medo de ficar muito preso em referências de outros RPGs que tratam da temática e não conseguir sair muito. Então, calma, eu vou ler sobre. Inclusive, tô lendo. Tô finalizando a batalha do apocalipse do Eduardo Spor, né? Pra tentar sacar ali uma coisa ou outra que dá pra usar, dá pra brincar, dá pra jogar inferno num cenário parecido com isso aqui. Ah, vai ser legal e tal. Então, tem muita coisa... de literatura, assim, também, que eu bebi e tal, mas não fiquei, assim, muito só em RPGs. Eu acho que minha relação, ela é meio fraca em termos de... Ah, RPGs que tem essa temática. Só que é uma temática que muito me atrai. Na literatura, no cinema, enfim. Acho que... E isso, pra trazer pra mesa de RPG, é um pulo, né? Tipo, a gente sabe que qualquer coisa que você vê vira combustível pra fazer funcionar em jogo, né? Acho que a minha relação com essa temática é mais nessa vibe. Não é tanto com RPG em si, mas eu gosto. Eu tenho contato com isso em outras áreas, em literatura recentemente. Pô, joguei até... Questão de jogo também, né? Pega um Diablo 3 da vida aí, tem todo aquele lance dos anjos, dos demônios. É, agora Diablo 2 relançado, todo mundo jogando esse negócio. Então, tipo, querendo ou não, é uma temática muito presente. Você tenta fugir dela, mas sempre tem uma coisa ou outra ali, seja em videogame, seja em RPG, seja em literatura, em filme, sempre tem alguém brincando com isso. E é muito bom porque nunca fica batido, né? É sempre a temática que tá se renovando, sempre tá vendo ela de perspectivas diferentes, apesar de o viés bíblico ser muito presente, às vezes dá uma apagada em tanta coisa rica que tem, tratando disso também, tratando dessa dualidade de perspectivas diferentes, né, e tal. Mas, assim, é isso. Acho que a minha relação com a temática, ela foge um pouquinho da RPG, ela vai pra outras áreas, outras esferas. Show! Fazer aqui o registro do Kim Dovski, que disse o seguinte, boa noite, a Viviane que me trouxe. Olha aí, Vivi! Kim Dovski também gosta dessa pegada de anjo e demônio, mas não necessariamente com esse nome. E também registrar aqui a presença do Velart W, que disse o seguinte, tema muito maneiro de explorar. Seja bem-vindo, Velart. Sendo assim, passo agora a fala para o Israel. Ou... Cai direto. Bom, o Caio já jogou na minha... O meu começo no RPG é do mesmo jeito, Caio. Eu não entrei... Eu comecei com o 3DT, ali no final de 99, pra 2000, entrego logo a minha idade de velho aqui, com essa cara aqui. Mas foi na temática... Não te esconde, não te esconde. Eu comecei no 3DT, mas, assim como o Caio falou, tinha a galera que o cenário, o mundo das trevas, principalmente o vampiro, o rago sabe, o vampiro, o lobisomem. Tinha um público, tinha um público muito forte aqui na capital, em Belém. Eu morava em Cuarassi, e o Nagabashi acho que deve ter conhecimento. Pô, a galera jogava muito ali na Praia do Cruzeiro, que é uma praia mesmo. A galera fazia a live de Vampira Mágica. Então, tipo, era eu o Otakuzinho lá jogando é... Deixa eu ver... Camargo do Zodíaco, Mega Man, a própria... o próprio Tormenta, né? Ali no começo dele, naquelas coisas bem brincalhonas ainda, mas também ainda não tinha tido aquele contato com aquela galera lá que ainda não tinha esse cabelo pra dizer que era o roqueiro gótico do Capiroto aí. Não, ainda não tava nessa pegada ainda. Só que ainda... Me permite só fazer um corte pra não perder uma fala que tu fizeste, pra galera saber. Gente, nós estamos aqui em Belém na foz do Rio Amazonas, do Grande Bacê Amazônica, tá? E quando nós falamos de praia, estamos falando de praia de... que fique... Não é de oceano. Pode continuar. Não é de mar. Então, é... Fiz bem errado falar isso. Então, tipo assim, meu começo realmente com a temática realmente era mais questão de classe, né? Assim, pega algum RPG, tinha lá, anjos ou demônios ou... misturados, né? Fui ver, né? Meio anjo, caminhão e assim vai, né? Minhas classes. É... Acho que o meu primeiro contato, o Caio falou aí no Diablo, foi no Diablo, foi um mestre que trouxe o Diablo, né? Então, foi aquele primeiro contato que sim, já com essa temática, sim. E... Jogando o mundo das trevas, não tem como fugir, né? Dentro do mundo das trevas tá ali, se a gente jogar... É... Lobisomem tá ali, o mestre acaba colocando uma hora com alguns mestres com que eu joguei realmente era assim. Até em Vampira Máscara era presente, tinha muito quando eu joguei Vampira Máscara, quando eu comecei isso já já depois já mais adolescente, não bem... mais adulto, assim, beirando já... já pra passar adulta, até que... eu... depois de muito na época tava narrando Tormento RPG, né? e um amigo meu que jogava comigo me presenteou com isso aqui. Acabava de falar assim nele, né? Me presenteou com isso aqui, com o livro do Eduardo Sporner, A Batalha do Apocalipse, e foi um boom. Tipo, chegou na minha mão, li, sou um rato de livro, né? Do nada, chegou, li, me apaixonei pela escrita do Eduardo, isso foi em 2012, então, ele já tinha lançado 2012, não, 2013, ele já tinha lançado esse e já o segundo dele. E eu comecei, é... a consumir, né? Esse Filhos do Éden, né? É... ficou aí a Batalha do Apocalipse, ficou aquele tempo, era um... eu já vi como o cenário, não só, o negócio do EPista, como o Caio falou, aí tudo vira combustível, né? E... apareceu, né? a oportunidade, em 2016, de alguém levantar, bola jogar o Filhos do Éden, que era fã também, outros amigos que eram fãs, né? do cenário, e... foi que eu, na época, adquiri também, foi lançado, o Eduardo Spohr e o André Ramos, lançaram essa maravilha aqui, que foi o... o Filhos do Éden, né? O Universo Expandido, que... praticamente, entregava a mão pro cara que narra, e como diz o Hagabach, pra jogar, não, mas pra narra, sempre alguém aponta, tu! Aí, o que acontece? Sobrou pra mim. E com muito carinho, já com todos, já sendo muito fã, né? Entrei de cabeça, né? aí começamos a jogar Físes do Éden, dentro do sistema do D&D, quinta edição, porque os jogadores, né? Além de que ele apresenta aqui, ele foi... o Eduardo usa o quinta edição como base, mas ele fala, ele... de tudo. Ele bebeu da tríade do mundo da estreia, do vampiro, lobisomem, aparição, chefe, de tudo ali, né? E colocou no universo literário dele, no cenário dele, então, é tipo assim, foge um pouco do normal, assim, vem a batalha do apocalipse, vem a ser só anjos e demônios, não, é um cenário que vai ter os deuses pagãos, vai ter várias caças de anjos, vai explicar o lado não só de uma treta, digamos assim, direto de Lúcifer contra Deus, não, não é assim, tem uma treta lá, Game of Thrones no céu, e é muito interessante, como diz o Caio citou, é uma outra perspectiva, eu também sou de família evangélica, então, eu também estudei teologia por livre espontânea pressão, e tinha, gostava desse assunto, ficou muito encarnação, tipo assim, pô, tu que é tu família, tu que vai na raiz, eu digo, rapaz, já é o que eu vou botar o capetóide aí, esse negócio aí, bora, bota anjo, capeta, já estou com essa forma mesmo, e comecei em 2016, fiz a primeira mesa, em 2016, ela durou umas 5 sessões, foi o ano 2016, a galera curtiu, fiz uma segunda, uma segunda sessão, um segundo ciclo, já até com 2 novos jogadores, e terminei, ano passado, uma terceira sessão, uma terceira campanha, dentro dos filhos do Éden, né, que já era a mesma galera que tinha jogado a primeira, e uma galera que entrou depois, aí, com esse negócio da pandemia, né, já não foi muito mais o, a situação da pandemia, já não foi, em 2016, foi ainda presencial, 17, foi presencial, e agora, em 2019, para a beira 2020, com todos os acontecimentos, a galera de novo, a filha do Éden de novo, fomos com a filha do Éden, através, né, no virtual, no Discord, fomos nessa treta aí, como disse a vida, nem tão maligna, nem tão do bem, a galera acha que é o bem, ou que é o bem, ou que é o mal, não é tão, não é tão preto, e branco, tem cinza no meio, espinhos do Éden, para mim, assim, abarcou muito, muito bem, esse tema, a jogatina foi muito boa. Boa, Vivi, está contigo. Vamos lá, cara, eu comecei a jogar RPG, né, há um bom tempo atrás, só que, eu não caí direto, nessa pegada, de anjo demônio, eu comecei a jogar, o primeiro jogo foi a D&D, segunda edição, depois já caí nas graças, de lobisomem, e essa pegada, de anjo demônio, sempre foi uma coisa, de discussão, entre eu e amigos, porque, né, ao contrário dos outros, dos participantes, eu não tive uma base religiosa, na família forte, porque, né, eu tenho uma mãe, totalmente, ateia, e cética, né, e ela fala, eu cresci com ela falando, que se existisse uma criatura sobrenatural, ela, e superior, ela só ia servir para ela xingar, esse filho da puta, que ficava fodendo o mundo, porque, essa era a frase da minha mãe, então, ela, totalmente contra, e o pai de uma família, mega religiosa, tipo, de evangélicos, e um pai, pulando religião em religião, então, essa parte de, da discussão, filosófica, dessa imagem de anjo, demônio, era uma coisa que acontecia, muito, e eu tinha muito com amigos, e, foi depois que eu comecei a jogar Vampiro, com um grupo fixo, que um colega chegou e falou, ah, você que gosta tanto de ficar, de discutindo de anjo e demônio, tem esse jogo aqui, aí eu trouxe o Indomini, né, com a capa, a capa branca, com a penazinha, né, e ele falou, cara, ele pega anjo e demônio, e cai na, na questão moral, do, do que é ser um anjo e um demônio, aí eu falei, meu, bora, né, já, já comecei a jogar com o pior combo de Indomini, né, que é um, que é um, é o, cara, é o Malaquim de Miguel, né, já era pro, tipo, Malaquins não caem, pô, já que é pra ser moral, e é o bons costumes, vamos lá, né, tipo, era bem Not Today Satan, a, a, a parte do jogo, e, e, tipo, na hora que eu vi que tinha esse RPG, cara, eu amei, por causa das questões, tipo, tudo bem que com o passar do tempo, né, porque, tipo, essa parte de, ah, o anjo ser malvado, e o demônio ser ruim, mas não compreendido, era uma novidade no fim da década de 90 e começo de 2000, hoje, quando você olha a mídia, você fala assim, ah, meu Deus, mais um filme onde a igreja é vilã, mais um filme onde o anjo é o FDP, mais um filme onde o capeta é bonzinho e tá lá sem querer, né, do tipo, que afinal o capeta não fez mal, não faz mal nenhum, é o humano que faz, tem toda essa pegada, hoje a gente já tá de saco cheio de ver, a gente já tá pedindo um filme, pelo amor de Deus, me faz um filme ao cenário de RPG onde a igreja é bonzinha, pra eu poder voltar a acreditar, mas na época foi, foi bem diferente, e cara, fiquei jogando, tipo, enquanto durou essa mesa, aí a gente cresceu, vida separou, o ano se passaram, e acabou ficando sem grupo, porque não achava mais o jogo de Inomini, a internet não era essa maravilha, então você não achava Inomini, não achava narrador pra Inomini, porque achar narrador pra Inomini é punk, e cara, eu fiquei, é muito raro, né, tipo, eu me prometi que eu nunca vou narrar Inomini, eu tô quase quebrando essa promessa, porque eu tô cansada de narrar, né, pros outros, eu quero jogar RPG, e cara, eu continuei a pesquisar livros, livros e RPGs de Anjo e Demônio, né, então tem outros RPGs com essa temática, às vezes com o, eu caí no cult, onde você não tem o nome Anjo e Demônio, mas é a figura do Anjo e Demônio totalmente translocado em maldade, aí tem a pegada do, do Engels, que foi um amigo meu que lembrou, e eu, cara, eu nunca ouvi falar desse, desse jogo, aí na hora que eu peguei e procurei na internet o arquivo, eu falei, é claro que eu já ouvi falar dessa merda, há muito tempo atrás, tipo, eu tinha ouvido falar que também você tem aquela pegada meio noiada de guerra, rassel e inferno, e é aquela coisa do tipo, carro importado, sabe, se admira de longe, não consegue pôr a mão, porque ninguém joga, é muito difícil você arrumar um grupo, algumas pessoas acham que o jogo acaba indo mais pesado, ou tem medo de ter algum deslize com base de religião, grande parte desse jogo de RPG, dar uma bebida no judaico-cristão e religiões abrahâmicas, né, então, tipo, é aquela coisa, quando você falou do, do, o RPG em debate dessa semana é isso, eu fiquei, putz grila, maluco, é o tema que eu mais amo falar, e vivo procurando mesa, é, consegui, né, tipo, convencer uma galera aí, que em Doves, que tá aí pra narrar cult, pra mim, ainda não é Inomini, reencontrei os amigos que me viciaram em Inomini, depois de anos, num evento da RPG em cultura, reencontrei os caras, foi bem no, tipo, onde você anda, vamos jogar Inomini, e, continuo, eu ainda fui dar uma atualizada, em jogos novos, né, por causa do, do RPG em debate de hoje, e, e eu assim, né, tipo, até 2025, eu não vou aprender nenhum sistema de RPG, já tem quatro na fila pra 2025, porque são outras pegadas, e, tipo, Do Inomini, além do, do Jaime, que tá com a gente no Dia Nacional do RPG, pra quem não conhece, o Jaime Daniel, o Jaime Daniel, ele ainda fez, aparecer a desgraceira na minha vida, que é o original do jogo do Inomini, né, é o Inomini Satanis Magna Veritas, e, no dia que ele falou que ele tinha o livro original em francês, o Jaime, acabou com o meu sono, cara, acabou com o meu sono, pra achar a edição, a última edição desse livro, ó, foi só essa semana, Jaime, eu fiz o curso de narração, há quatro anos com você, há quatro anos, eu procuro essa porcaria na internet, então, eu realmente gosto muito dessa temática em RPG, muito, 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 e no fim, eu vou acabar narrando um jogo, mesmo prometendo, não podendo narrar, não querendo narrar, cara, porque, ah, como é difícil achar narrador pra isso, meu Deus do céu, povo da religião, por favor, narra essas coisas. Boa, gente, deixa eu registrar aqui a presença do Renan, RVR, boa noite, irmão, e registrar aqui o comentário do Lucas Malck, ele disse o seguinte, o Inominis, Satanás Veretas, oficial, está para vir aqui para o Brasil, pela Hulk e Moonen, olha aí o olho de Tandera, trazendo novidade. Nossa, gente, olha, os centavinhos já estão entrando aqui, no cofrinho, cara, está pesadinho o cofrinho já, para poder comprar esse, porque, meu, são muitos anos de namoro, gente, são muitos anos de namoro. Boa, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu só fazer assim, um rápido registro da, eu nunca fui jogar muito com temáticas de anjos ou demônios, mas tem um cenário que é o do Deus Máquina, que eu pirei quando eu me deparei com ele, que cenário show de bola, foge de qualquer padrão que a gente tenha por aí registrado sobre anjos, colocam anjos como se fossem realmente sentinelas, de uma engrenagem, então, é uma das principais referências que eu tenho, e, por incrível que pareça, a minha maior referência dessa dualidade entre céu e inferno, é o livro da Anne Rice, Menoc, 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 por acaso, quem não sabe, o título Menoc, é descrito no livro que é o nome de Lúcifer, o verdadeiro nome dele é Menoc, que foram dando outros nomes para ele durante as eras, e a história toda se passa, ele tentando convencer o Lestar, o vampiro Lestar, assumiu o lugar dele como o grande contestador de Deus, cara, eu amei esse livro da Anne Rice, foge completamente as propostas vampirescas que ela escreve, mas é muito firme, muito, muito firme, então, deixo aqui de recomendação para vocês lerem, bom, vamos então, pensa rapidão, pessoal, vou te cortar, pensa rapidão, que Deus mais cruel que tem, que o Deus da informação da internet, mundos são criados na World Wide Web, gente, WWW está aí, para falar que a capital do Brasil é Buenos Aires, cara, temei, a terra é plana, é, temei, cara, Boa, vamos então a segunda pergunta, para você, como seria o ideal de uma aventura ou campanha que tenha anjos e demônios? Dessa vez convido o Israel para começar. Bom, é, quando eu fiz essa pergunta, eu li, quando eu li a pergunta, é, foi engraçado porque as três, a Aviv falou aí do início, o Inomini, dessa pegada do Inomini e tal, quando eu vi o Inomini, realmente ele é, assim, parece até engraçado, mas, tipo, quem jogou Filhos do Éden comigo, é, é uma mistura, tem, até, tem, religioso, mas tem a galera que curte mesmo, né, a parte filosófica, a parte, né, tudo a, tudo que é vendido, uma galera que, é, curtiu, é, Constantino e tal, que realmente lá em 2016, já como a Aviv falou, hoje em dia saturou, mas, digamos assim, hoje em dia tem, tipo, o Lucifer, aí, batendo, né, a galera curtiu pra caramba, essa pegada, que era o Lucifer do Neil Gaiman, mas não é, não é o Lucifer do Neil Gaiman, não está, e depois veio, eu sou, essa galera que jogou comigo, é, curtia Sobrenatural, né, que também tem essa pegada na série e tal, bem, bem ativa, e quando peguei Filhos do Éden, tem tudo isso, tem tudo isso, tem essa pegada, é, tipo, a primeira mesa, a galera foi com, com o pensamento, né, que ia ser, direto, a batalha entre céu e inferno, e não foi bem assim, fugiu, eles curtiram muito a mesa, porque dentro do Filhos do Éden, realmente, o Eduardo, deu uma fugida, claro, né, ele, bebe, como ele bebeu de vários, várias citações, até essa que tu fizesse, ele faz uma citação, no livro dele, ele faz uma citação no, no universo expandido, né, da Anurise, de tudo, de onde ele foi tirando, vários detalhes e tal, e a primeira mesa que eu narrei em 2016, não foi assim, um combate já direto, foi, é, é, a maioria escolheu, ser da casta, é, angelical, né, mas, ninguém quis ser, no caso de Miguel, porque Miguel, nos filhos do Éden, é um, um pão no culto, para eu usar a expressão, é, em que cenário, ele, no final, ele, não é, pior, a minha mulher até falou isso, ela diz, deixa eu ver esse Miguel aqui, pô, ele tem uma cara realmente, pô, não é nem aqui, você te mostrar a foto do Miguel aqui, a ilustração, já diz, então, tipo, dentro do universo, do filhos do Éden, né, Miguel, é, tem uma treta com Gabriel, né, num espaço de tempo e tal, e tem, tipo, há várias rebeliões, né, dentro do universo, do filhos do Éden, Deus, né, o Supremo Criador, foi, né, pro descanso, no sétimo dia, então, depois que Deus criou, tudo, foi, foi descansar, né, entrou no descanso eterno, Alá Odin, é, só que, ficou ali no sétimo céu, e deixou tudo na mão dos cinco arcanjos, né, aí começa toda a treta aí desses arcanjos, Lúcifer, Israel, Rafael, Miguel e Gabriel, e, cara, pra quem leu o livro, pra quem conhece, sabe como que ele vai, ele mexe em tudo, ele mexe na lei nesse ano, de que ele mexe com, com as religiões, é, uma pegada meio, como é que eu posso dizer, errada, tipo, é, ele bebe muito de mago, sobre o rasgo, no, na realidade, quanto mais as pessoas acreditam, mais aquilo tem poder, quanto, é, menos as pessoas têm fé, menos, o, o etéreo, e, lá, e os anjos, e os demônios, tem, poder de influenciar, tipo, diretamente, usar os poderes e tal, então, a primeira campanha, a galera disse, pô, isso foi bacana, e tal, dá pra usar o poder, as vantagens, os poderes, e, tipo assim, foi tipo, uma crônica, em que parte da, da aventura, se passou, é, no passado, né, desses, dos anjos, e terminou com isso, no presente, aí, eles ficaram, pô, mas no presente, tá, tá escanto, o jogo ficou pesado, que já não dava, pra, usar os poderes, tipo, já era igual, eu vou quebrar máscara, ninguém vai sair, usando o poder, pra quebrar máscara, pra ser empurrado, do nada, não tinha, tem, tem muito disso, no jogo, né, que chega, no nosso tempo, no mundo moderno, com a, com o avanço, da, da tecnologia, e da modernidade, como a Vi falou, aí, tem o deus da internet, né, que, pode aí, que os, essas outras entidades, né, é, continue, nesse embate, né, e, é, cheguem ao final, que é o apocalipse, que é meio parecido, com a, com a temática, do, da jihad, jihad, tipo assim, dos vampiros, falam, né, dos matusalém, que vão acordar, e, esse é o fim, então, já no filho do Edir, não, não é o matusalém, é Yavé, que vai despertar, e ele despertando, é o apocalipse, então, tem a galera que quer, tem a galera que não quer, tem o Lúcifer, que tem a mesma história, o Lúcifer caiu, só que dentro, tipo, Lúcifer, tem uma treta, tipo, tem treta dentro do próprio inferno mesmo, o livro faz menção disso, e, quando eu narrei, teve essa pegada, porque, ela foi muito, psicopata mesmo, vou te dizer, o grupo foi maluco, porque, a primeira galera, jogou, com casta de anjos, na segunda campanha, foi numa treta do inferno, assim, quando o diabo caiu, que ele foi jogado, pro inferno, chegou no Stel, eles quiseram jogar ali, e participaram, de uma, uma treta, mano, era uma galera, que jogava um piro, lá embaixo, tipo, os caras foram palacianos, foram os negros, ventrui lá, e tal, meteram, o louco, metido, malcaviando, com brujá na cabeça, e muito, mano, endoidaram, na segunda campanha, já na terceira, é como tu diz, eu acredito que, tem gente que, quando vai jogar, no RPG, com essa temática, pensa muito, que vai ter, esse embate, céu e inferno, não, é muito expansivo, é, é, acho que, de investigação, combate pleno, mesmo, o negócio mesmo, de matar, roubar, destruir, o RPG clássico, que a gente, muitas vezes, vê que a pessoa vai, tipo, tu pode pensar no que, usa o sistema D&D, e assim, pensa, ah, o D&D, que D&D são os moleques, vão combar, vão usar poder, e atirar, tudo que, não, foi muita interpretação, a galera, comprava mesmo, a ideia, para participar, para, para, mesmo, tipo, sou anjo, tem lá, os anjos das castas menores, que defendem a humanidade, e tal, e se envolviam, conseguiam criar, é, é, muita treta, realmente, muito, muito, muito envolvimento, que, eu posso te dizer, é, apesar do tema, trazer, esse, esse, esse pensamento, aí, de combate, já direto, céu e inferno, não, há várias linhas, que podem ser, é, marcadas, podem ser, exploradas, e, eu posso te dizer, com, três grupos de jogo, é, é, iguais, mas diferentes, né, com pessoas diferentes, cada um, é, a mesa rolou, foi de, de investigação, a combates, épicos, ala Tolkien, a, sabe, aquela coisa, meio, Game of Thrones, Vampiro no Elísio, só, é, um engano, o outro, a parte do inferno, que eu pensei, que essa porradaria, destruição, foi um, uma coisa, palaciana, que, cara, ficou assim, foi magnífico, pra mim, como mestre, eu não esperava, que os jogadores, me surpreenderam, mas, tipo, a pergunta, qual, o estilo, a mídia, e muita coisa, vende, esse embate, mas, na narrativa de RPG, vai ter um pouco de tudo, dependendo do, do sistema, e do cenário, tipo, como, do vídeo do Eden, tem muito disso, é, pode ter combate, pode ter intriga, vai ter investigação, então, vai, agrada, gregos e troianos. Beleza, Viviane, e você? Olha, o, o jogo de, o anjo de demônio, que eu gosto bastante, é, é aquele onde você, precisa, ponderar, até o lado B, como você vai usar, o seu, o seu, o seu poder, né, é aquele que vai fazer, o, o personagem, se questionar, se ele está de acordo, tipo, pegando essa parte, de anjo de demônio, é, tipo, judaico-cristão mesmo, se aquela ordem, faz sentido, com o bem supremo, que é Deus, até onde aquilo, faz sentido, e se você é um demônio, com a comiça, e o egoísmo, né, do, do que é o seu, demônio, Lúcifer, Satã, ou se você, vai colocar alguma coisa, de goética, qual parte deles, você vai, você segue, é o seu, mestre senhor, então, eu gosto daquelas, daquelas aventuras, assim, onde, sim, de vez em quando, a gente pode colocar, uma briga ali, um demônio, um anjo, numa cidade, mas, não vai ser, algo recorrente, porque, você lida com, poderes cósmicos, impossíveis, de caberem, numa simples, lampadazinha, e, só que, você coloca eles ali, exatamente, porque, a base, do anjo, não ter, livre-arbítrio, ele não, ele pode, não escolher, contrariar a regra, mas, ele pode, dar voltas, naquilo, já que, ele é, feito, supremo, e, cheio de poderes, e, o demônio, também, ele, ele quer, acender, e, não vai, pode, também, não querer, fazer aquela, besteira, agora, porque, não é de interesse dele, mas, a tentação dele, ele vai fazer aquilo, então, eu gosto, do jogo de RPG, onde, você coloca o jogador, para pensar nisso, você, anjo, você, os designos de Deus, ou, do God Machine, ou, do, cara, do, Demiurgo, no cult, é, que, aquela criancinha ali, ela cresça, puramente, e, perfeitamente, para que ela se torne, um novo messias, no futuro, daqui a 20 anos, só que, a escola, onde ela vive, por, designios daquele demônio, que você não bateu, antes do dilúvio, ela foi feita, de uma forma, corromper essa criança, e ela não ter mais, o que você faz, você vai fazer um massacre, na escolinha, e matar 25 alunos, para fazer com que, aquele aluno sobreviva, e ele vá para um outro lugar, crescer puramente, virar o messias de Deus, e você é um anjo de proteção, você vai deixar, de proteger 25 crianças, porque, tipo, Deus, nem os anjos entendem, nesses RPG, então, eu gosto de pôr, essa dúvida, quando o cenário, se baseia nessas questões morais, agora, se é do tipo, cult, ou, Armageddon, que é, um monte, um monte de anjo demônio, porra louca, que está cagando, para a hora da humanidade, e o negócio é o céu, o inferno ganhar, eu gosto de, tipo, colocar, qual o poder, mais supremo, dentro daquele, meu quadradinho, de ponto, o meu anjo, vai fazer, para encerrar, essa horda de demônio, são dois tipos de jogos, de acordo com o que o cenário, me entrega, do tipo, se eu tenho, essa questão, do cuidar da humanidade, porque eu ainda, preciso dela, para sustentar o poder, eu gosto, dessas questões, éticas e morais, né, para se o anjo cai, se o demônio sobe, se, aquele anjo, vai perder, poder ou não, se alguém, vai testemunhar, e vai abrir os olhos, da humanidade, isso vai ferrar tudo, ou se é poder galáctico, acima de tudo, tipo, anjos e demônios, X-Men, cara, é para chover, meteoro e dilúvio, sabe, prepara seu barquinho, aí eu gosto de pôr aqueles arcanjos, contra a horda de demônios, eu separo os jogos bem nesses dois tipos, os mais, estratégia de batalha, que um anjo pode ter, com um demônio, de jogo sujo, areia no olho e tudo, né, ao matar ou não matar, salvar ou não salvar, porque, cara, você pode ser um demônio, que precisa proteger um voluntário, de trabalho na África, porque esse voluntário vai salvar uma pessoa, e nos desígnios de Satã, essa uma pessoa que vai ser salva, é um outro, sei lá, um outro soldado americano que se salvou, ele vai voltar para os Estados Unidos, tocar o terror e matar uma galera, então, do tipo, e aí, demônio, tu vai salvar alguém, você vai matar alguém, eu gosto muito disso, e exatamente, e aí, você vai afogar que continente, para poder derrotar aquele anjo, que está te enchendo o saco, então, são dois tipos de jogos, que eu gosto nessa pegada. Boa, antes de passar para o Caio, deixa eu ler aqui dois comentários, o primeiro do Lucas Malck, ele diz o seguinte, em nome original, foi proibido pelo Vaticano, em alguns países, por mostrar coisas, que não deveriam, muito fortes, é, e o Renan, escreveu, o livro, a batalha do apocalipse, do Eduardo Spoh, dá uma visão legal dos arcanjos, beleza, bacana, esses comentários dos dois, Caio, está contigo. Beleza, é, eu acho que vou ser, meio breve nessa assim, porque para mim, eu acho que, se eu fosse jogar, se eu for jogar um jogo, com essa temática, é, que brinque aí, com a dualidade, entre anjos e demônios, e todo esse conflito, eu vou falar mais do como, do que do que, eu acho que, eu gostaria de jogar um jogo, em que o cenário, fosse construído, de dentro para fora, em que eu, enquanto jogador, é, sentisse que, a gente está construindo alguma coisa junto ali, sabe, eu, mas isso é extremamente pessoal, porque eu não, eu não gosto muito de jogos, que, me tragam coisas, muitas coisas postas, já, e determinadas, sabe, já, eu sei que, que tem muito jogo, que já traz, muito esquema ali, que você, enquanto jogador, você se sente, enquanto personagem, você se sente pequeno, no meio de todo aquele, conteúdo que o jogo te traz, do cenário, sabe, é, isso me incomoda um pouco, eu, eu gostaria de jogar um, um jogo, é, com essa temática, em que, fosse possível, construir, um pouquinho do cenário, sabe, sentir que, enquanto jogador, eu tenho, um poderzinho ali, de, influenciar no que está acontecendo, no cenário, de ter, é, por mais que, sei lá, que o meu personagem, for só uma engrenagem, nesse grande conflito, e eu, realmente, eu sei que eu não vou conseguir, é, afetar, enfim, o andamento das coisas ali, mas, é, sentir, enquanto jogador, que eu tenho um poderzinho, de construção ali, eu gosto disso, eu acho, eu acho bem interessante, assim, jogar, é, numa temática dessa, é, uma campanha, ou uma aventura, em que a gente joga a história, de todo mundo, que está em volta da mesa ali, sabe, que não só a história, que o mestre, está, narrando, ou só, a história, que o cenário, meio que, me embasa demais, e eu me sinto, meio que preso, e às vezes, até dificuldade de fugir daquilo, é, não, não, não me pega muito, eu, eu gosto, de trabalhar, independente de qual temática seja, mas, essa, que a gente está trocando ideia agora, é, é uma temática que eu gostaria de, de jogar, brincando com tudo isso, construindo, tentando entender em jogo, como é que são as castas de injos, como é que é essa organização dos demônios, eu não gostaria que o cenário que eu for jogar, me traga isso já tudo definido, e que eu só, interprete meu personagem no meio de toda uma parada que já está posta, sabe, isso me incomoda um pouco, então, é, jogar nessa temática que é tão rica, que pode ser explorada de mil e uma maneiras, e de mesa para mesa, isso pode variar para caramba, né, até no mesmo sistema, é, eu acho que, ter essa liberdade, jogar uma aventura desse jeito, eu gostaria de jogar com liberdade, de, entender o cenário, é, jogando, sabe, acho que é, é meio que, é, o tipo de jogo que eu gosto, no geral, assim, mas, a respeito dessa temática, acho que mais, assim, gostaria de ter mais poder, tipo, ah, vamos jogar uma parada extremamente apocalíptica, eu caramba, quatro, e vai tudo acabar com um conflito final, entre anjos e demônios, ah, beleza, eu quero entender como é que isso vai acontecer, eu quero entender, jogando, não quero ter que ler uma parada, para me embasar naquilo, e para jogar a partir daquilo, não, vamos, vamos jogar para ver qual é, sabe, eu sou meio, sou meio, sou meio chatão, com esse tipo de coisa, assim, mas, mas é, mas é isso, eu sei que isso é extremamente pessoal, tem gente que gosta bastante, de ter uma base muito firme, para poder pisar, para interpretar, né, e para poder jogar, eu não curto muito, eu já gosto de tentar, criar essa base em jogo, sabe, nessa temática, então, piorou, tipo, acho que eu seria mais extremista, assim, nisso, sabe, vamos construir um apocalipse junto aqui, em jogo, acho que a ideia, para mim, com essa temática, um jogo ideal, ele tem que ter essa pegada, assim, show de bola, vou avançar aqui, para a terceira pergunta, que já é mais adentrando, nos jogos, propriamente ditos, que tem disponível aí, para a galera jogar, que é o seguinte, na sua opinião, quais jogos, são bacanas, de se jogar, com anjos e demônios, sejam eles protagonistas, ou antagonistas, dessa vez, Viviane começa, Ixi, vamos lá, por acesso, agora, nacional ao que tem, se você quer começar, com aquela base, de escola dominical, e leitura de bíblia, que a gente ainda tem, um país, bem cristão, o inomine, é mais fácil, né, eu sou da época, do inomine, eu já ouvi falar, bastante, do livro, da batalha do apocalipse, o Filhos do Éden, que vem depois do livro, mas eu não conheço muito, eu diria, se você tem estômago, para sátira, e um pouco, mais de gore, você pegar, e tipo, a pena que você tem, que falar inglês, né, ou francês, porque está em inglês, francês, enquanto a Ruguinha Bonin, não trouxe certo, se você quer mais sátira, para o seu jogo, pega o inomine, satanis, magna veritas, que você vai ter, ele é, ele é, menos humano, do que o inomine, que a gente joga, e que tem em português, BR, ele pega bem a sátira, e a palhaçada, do cristianismo, de que você não acredita, então, se você é uma pessoa, muito cristã, e você não acredita, seja pronto para rir, da sua fé, por isso que ele não é um jogo, para todo mundo, porque tem gente, que está todo no direito, de não rir, do que acredita, e achar ofensivo, até porque, na hora de tocar o terror, você vai, né, tipo, é um jogo, onde você chega, e faz coisas, meio complicadas, do tipo, seu Deus, perdoa alguém, que matou um milhão, de pessoas, mas não perdoa um suicida, pera, qual que é o peso, contrariar Deus, na sua própria vida, ou naquela vida, dando um milhão, então, você tem que ter estômago, para isso, e o outro, que apesar de não usar, e eu adoro, terror pesado, mas precisa de uma mesa, bem responsável, gente, precisa de sessão zero, é, conversar muito, limites, é o cult, ele é o mais gore, ele é o mais pesado, ele não precisa ter todas as questões de violência, porque você pode ser cruel e monstruoso, de diversas formas, capitalismo está aí, para ensinar o gente, o que é ser cruel e monstruoso, né, então, eu, seria cult, então, tipo, inômine, se você quer pegar essa parte de fé, e briga de anjo e demônio, o inômina veritas, se você, se você quiser, pegar um pouco da risada, do anjo e demônio, e se preparar para criticar, essa parte abrahâmica, e se você quer pegar um terror pesado, que vai te puxar o pé, seria o cult, são jogos que tem, ou vão ter em português, e em inglês, ainda tem o Seven Sea, o Armageddon, que é legal, que também é bem apocalíptico, e tem um cara que eu descobri, há pouco tempo, que é o Children of Clay, e Children of Fire, que você pode começar a jogar, ele é gratuito também na internet, mas só está em inglês, tem um site de suporte muito show, e você pode começar a jogar como humano, e depois passa pelas questões, e talvez se torne um anjo, um demônio, esse é legal também, mas tem um pouco da questão de idioma, mas para jogos distantes, esses diferentes, esses são os que eu indico, dessa temática, e se eu continuar aqui, eu vou falar mais uns nove, sistema diferente, é, de como eu disse, eu adoro isso, esse vício de conhecer sistema, é uma desgraça. Boa, boa, Caio, está contigo. Espera aí, eu falei, não falei? Não, mas você falou da pergunta anterior, agora eu já inverti a segunda. Ah, começou outra. Beleza. Ah, é verdade, verdade, perdão. Meu, para mim, eu acho que seria até sacanagem, eu não aproveitar o espaço, para falar para a galera jogar isso aqui, né, meu, pô. Perder a chance dessa? Lavar. Total, com certeza. Deixa eu aproveitar a terceira pergunta aqui, para falar, né, pô. Mas assim, de verdade, para a galera que quer jogar um jogo, Inferno, não é só sobre anjos e demônios, não. Mas se você quiser, situar um jogo, com essa pegada que eu disse, até na resposta da outra pergunta, de criar um conflito, a partir da tua mesa de jogo ali, com a galera que está jogando, você, sem base nenhuma, sabe, tem alguns, o jogo traz alguns direcionamentos, para você meio que situar o teu apocalipse aí, e criar esse conflito, que pode ser entre anjos e demônios. Então, é possível você situar a profecia que o jogo traz, o gatilho, né, para o fim de todas as coisas, porque, em resumo, assim, o jogo traz uma profecia, o Inferno traz uma profecia, e aí, se essa profecia for verdadeira, isso tu vai descobrir jogando também, que ela pode ser totalmente verdadeira, parcialmente verdadeira, ou uma completa mentira, se ela for verdadeira, o mundo vai acabar em seis dias. Então, o jogo te traz alguns direcionamentos, para você lidar, interpretar o seu personagem ali, lidar com os acontecimentos, e interpretar o seu personagem, nesses seis últimos dias de todas as coisas. Então, esses seis últimos dias, podem sim girar em torno de um conflito, muito grande entre anjos e demônios, e o teu personagem, tudo bem, que o jogo meio que pressupõe que ele é humano, no meio dessa treta toda aí, mas, eu acho que nada impede, de você, talvez, pesar a mão aí, botar os personagens, como se fosse, na pele mesmo, de anjos e de demônios, é possível, sabe? É possível mesmo, sem malabarismo de regras, sem ficar criando muita adaptação, é bem tranquilo. O cerne de jogo, de mecânica do inferno, é muito de boa, para você situar as regras, num conflito desse tipo, entre anjos e demônios, porque é bem tranquilo, uma rola de 3D6, esses 3D6, tu vai interpretar para as ações, a mecânica central do jogo, uma rola de 3D6, enfim, tudo surgiu, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um jogo, em que se eu rolar, meia, 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 meu personagem morre, saiu daí, saiu daí, eu falei, caramba, eu quero fazer um jogo, em torno disso, e aí, eu fui pensando, em como que funcionaria, a mecânica central, como é que funcionaria tudo, sabe? Ah, beleza, mas o que pode acontecer, além dessa morte de personagem? Pode acontecer desgraças, pode acontecer, coisas neutras, pode acontecer, façanhas, no meu personagem, pode acontecer milagres, são coisas muito boas, na mecânica, narrativa e tal, na interpretação, de cada rolagem, e aí, tem mecânicas, mais depois, né? Mas assim, tudo saiu, em torno, saiu disso, saiu do lance de rolar os 3D6, o personagem morrer, a progressão, ela é toda, para pior, eu já disse isso, repito, então, tipo, ah, você não vai jogar teu personagem, não vai melhorar, o mundo está acabando, você não vai ficar comprando equipamento, na criação de personagens, sabe? Não, o mundo está acabando, você não tem tempo para isso, então, tipo, tudo é para pior, então, acho que, situar, usando as regras de Inferno, situar o apocalipse, que está rolando, com os direcionamentos, que o jogo traz, para os eventos aleatórios, ali, das manifestações, dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, do conflito perante a Terra Prometida, que o jogo também traz isso, é bem, uma campanha, se a profecia for verdadeira, a campanha, ela meio que termina, com esse grande conflito, perante a Terra Prometida, aí, tipo, eu não delimito tudo, eu não deixo tudo ali, nas regras, tipo, como é que é essa Terra Prometida, como é que são os lados desse conflito, não, tem direcionamentos, vai ter lá o dragão, tu vai ter a besta, e tu vai ter eles, tendo um conflito, com os Cavaleiros Brancos, que guardam a Terra Prometida, os 4 seres, que guardam o trono, mas, assim, isso é tudo, pode ser tudo metáfora, no teu jogo, sabe, tu pode jogar Inferno, por exemplo, num jogo de investigadores, que estão tentando, é, estão tentando, barrar, entre aspas, um apocalipse ali, que vai acontecer, por causa do despertar, de um ser ancestral, uma coisa meio cutulesca ali, é possível, dá pra jogar, então, tipo, quer jogar numa vibe, Anjos e Demônios, e o caramba, 4, é possível também, sem muitas adaptações, acho que sem adaptação nenhuma, de mecânica, assim, é bem de boa, pra jogar nessa vibe, porque o jogo, querendo ou não, bebeu, e bebeu no, no apocalipse, bíblico, e tudo mais, então, é bem, é bem tranquilo, você, tratar algumas coisas, como metáfora, né, de direcionamento, do, do livro de regras, ou não, ou tratar como coisas literais mesmo, e aquilo, no seu cenário, se, realmente, é, por que não, a besta que tá junto com o dragão, é realmente uma besta, assim, assim, assado, e blá, 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 enfim, então, é possível fazer, dar um tom, mais, na vibe que teu grupo quer ali, enfim, mas quanto a temática, é de boa, então, fica, fica, quem não, deixa eu retomar o Jabá, mas o Inferno, já tem os, os dois documentos aqui, é, disponíveis gratuitos, que é o Fast Play, e o suplemento, que é o Almas, que consegue baixar, jogar, na página do Catarse mesmo, estão disponíveis lá, mas, o livro de regras, vai ter um, vai ser bem mais completo, tem muito mais coisa, e tal, pra você jogar, esse teu apocalipse, que pode sim, ser, é, girar em torno, né, de um conflito entre anjos e demônios, que é o que a gente tá discutindo aqui hoje, então, quem curte essa vibe, pode ir sem medo no Inferno, que vai ser um sistema, que vai dar pra abordar isso, de um jeito bem legal, pra você construir, o teu cenário, jogando, se você gosta disso, Inferno é uma, é uma boa. Beleza, Israel, você que deixa. Tá aqui, hein. Bom, é, como eu te falei, a minha experiência, já foi, com o cenário, já pronto, né, mas, eu também concordo com o Caio, eu sou desse tipo, de que, também não curto, é, pegar, que já exista tudo, que tá, tá no livro, né, eu peguei um livro, né, tenho um livro, né, tenho todo o universo, já, as bases, alicerces, ali, feitos, mas, ao mesmo tempo, eu construí, foi como eu citei na resposta da segunda pergunta, é, eu me surpreendi com os jogadores, com a visão de cada um, como a Vivi falou, quem curte, a pegada tem, assim, apesar de que tinha pessoas religiosas, mas tinha consciência, tinha uma, é, aguentava um momento de sátira, era a hora que ia pra esse lado, é, filosófico, entre bem e mal, o que é, na sua visão, então, não era, tinha, tem uma galera mais jovem, uma galera que jogou comigo, e, e tinha os mais velhos, e mesmo assim, cada um, né, dentro do seu pensamento, né, trouxe sua experiência, construiu, né, eu, tipo assim, não é porque já tinha o livro que eu tenho aqui, não, o máximo que eu usei daqui, foi classe, foi as raças, as raças, que como ele, assim, engata com o DT edição, também tem anão, tem, é, seres de outras mitologias, tem fadas, é, é, é um apanhado de muita coisa aí, então, é, de indicação que eu deixo, se você, pra galera que, que, quer um cenário totalmente focado nisso, fora o jabazão aí do nosso amigo Kai, aí, pô, já me ganhou, mano, isso aí é, 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 é o que o mais curto é construir, é construir realmente, você dá um norte, você entrega, mas, pô, você saber que você tem, é, esse poder, né, de, de, de decisão, colocar na mão dos jogadores, é muito, são, a maioria dos sistemas, principalmente pra mim, que depois comecei a, a jogar, muito nos sistemas, de ADW, né, do Advance, é, do, do Danger World, do Apocalypse World, da, do Parade, né, do PPTA, não sei se eu tô falando a palavra certa, que são jogos mais narrativos, eu mudei um pouco mais, né, meu estilo de jogo, mas, eu usei na época, volto a dizer, o Filhos do Éden, né, o livro, né, do Universo Expandido, que o Eduardo Spohr fez, e como ele fez, de uma mesa de RPG, então, ah, ele jogou, né, com outros sistemas, mas, esse aqui, esse, é, traz estatísticas, pra ADD, quinta edição, então, pra galera que curte, né, é um material, que tá, né, totalmente português, né, você acha aí, pela internet da vida, acha pela Amazon, livro, que você acha, muito fácil, e se você, é como o Caio falou, se você quiser seguir, o que tá aqui, de boa, mas ele deixa em aberto, também, pra você, é, fazer o que você quiser, né, tem humano, tem anjo, tem demônios, o que o mestre, os jogadores, quiserem focar, é o que vai, né, é o que vai ser o norte, que a galera vai, 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 vai permear, né, então, indica o Filho do Éden, se você, pode jogar na quinta edição, como é o Na Rei, na quinta edição, né, é uma, é, são poucas adaptações mecânicas, né, que eles colocam, pra trazer pro quinta edição, então, é, é, como diz o Arda, é um sistema que não é atrativo, mas muita gente joga, né, Arda, aqui em Belém, então, é, acabou sendo fácil usá-lo como, como sistema, pra, pra jogar, é, deixo, uso, é, as palavras da Vi, o cult, depois, claro, depois de ter uma boa conversa, com o grupo certo, né, é, com as pessoas, tendo consciência, né, bom, que eu vou jogar isso aqui, né, então, já sabe o que é cult, então, depois da sessão zero, cult, pra mim, cult, em nome, eu conheço, infelizmente, participei só de uma mesa, é, eu queria ter, também, essa experiência, de ter tido mais do que somente uma mesa, foi um amigo, que veio, é, em Belém, e na roupa, tipo, foi, 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 um, 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 uma coisa assim, surreal, e, assim, como o Benavivo falou, o que tá em português, ainda é, vamos dizer assim, é o, é o easy, não, levezinho, vamos dizer, mas, são jogos no mercado, você tem cult, você tem, é, eu me esqueci agora, a Raga, é um, é na mesma pegada do cult, agora me escapou, que um rapaz, de castanhal, trouxe, acho que foi até da própria Boró, foi lançado, algum tempo, é, não foi o cult, foi o culto, culto, o culto, isso, culto e nomináveis, culto e nomináveis, indico também, é, não é, a pegada central, é, anjo e demônio, você pode usar, tá ali, cultos e nomináveis, apesar de ter aquela pegada, cutulesca, né, cutulesca, mas, cabe ali, cabe dentro do cenário, essa pegada também, né, colocar, né, as castas angelicais, de todas as formas, que você, que o mestre e os jogadores, né, acharem, é, interessante, o seu jogo, né, que é o mais importante da RPG, né, é a galera se divertir, com aquilo que gosta, né, e, é, com essa temática, a gente, no, assim, mexe muito com, não é só mexer, não é só zoar, mas, pô, mexe com uma parte filosófica, às vezes, os caras pensam mais, é, humanamente, falando, tem uma, uma visão mais, como eu posso dizer, crítica, quando joga, né, nesse tipo de cenário, raga, que me surpreendeu, que, tipo, às vezes a gente, pra ti, que é um baita narrador, de, de Vampira, Márcia, é, né, tem que, tô coisando, coconheço tem que falar, mano, você vê, às vezes, pensa que a galera vai pegar, aquilo ali, vai, vai pro lado, aquela, mais pesada, mais dark, não, vê que a galera, tem, é, uma crítica social, tem uma crítica, é, filosófica, isso é muito legal de construir, e o RPG, traz isso, claro, no momento certo, como a Vi bem falou com as pessoas, exceto, a galera que curte, realmente, que tenha, realmente, é, interesse, que a gente tá falando de um tema, que pode, né, pode ser, é, a palavra que a Vi, a Vi usou foi a melhor, não pode, não sei bem de, de gesto pra uma galera, né, né, ser uma galera, vamos dizer assim, que é, meu avô, que como menino me encaro, meu avô, que é um dos, praticamente um dos fundadores da Assembleia de Deus, aqui em Belém, tem um neto vagabundo, que nem eu, que na, que na, essas paradas, tu sabe como, o encaixamento da família qual é, né, mas, bom, eu peguei uma galera que, 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 que é, mano, que é cristã, galera que é do Candomblé, galera que, independente de religião, mas, que comprava, né, compra, compra o RPG, por si só, e essa crítica, né, esse momento de pensar, de filosofar, de pensar, fora da caixinha, então, dica de jogo, Filhos do Éden, é, como cenário, indica esse livro, em O Éto Expandido, ele traz para quem tem edição, mas você pode usar, o sistema que você quiser, Storyteller, pode usar com ele, casa muito bem com Storyteller, Cult, e Cultos Inumináveis, é, são as minhas indicações de RPG, para essa temática. Boa, deixa eu registrar aqui, a presença do, narradores, narrados, boa noite, irmão, obrigado por ter aparecido, é, vou pensar aqui, dois comentários, que foram deixados aqui no chat, o primeiro do, Lucas Malck, que disse o seguinte, sangue e trevas, tem anjos e demônios, o legado também, ambos são da Craftando Jogos, e tem um RPG nacional, do Tiago Dias, chamado, Bíblia RPG, chás e recala, você pode usar, anjos e demônios, também, valeu pelas dicas, Lucas, e por fim, o Velart, disse o seguinte, um pouco nessa pegada, de anjos e demônios, tenho que certeza, que a galera, do 3D e T, e outros, que curtem, anime mais RPG, vão querer, adaptar, Platinum End, anime de anjos, dos autores, de Death Note, valeu pela dica, vela, eu nem comecei, a lista, onde você conseguia, pôr anjo e demônio, porque, a lista, já estava grande, se pegar, influência de anime, gente, a gente está aqui, cara, então, eu proponho o seguinte, vamos sair agora, do visual, e vamos, para o áudio, vamos agora, para a pergunta, que tem a ver, com a rádio, RPG Pará, que é a rádio, do seu acerto crítico, sonoro matinal, eu faço uma brincadeira, nesse canal, que na realidade, são grupos de mensagens, tanto no WhatsApp, quanto no Telegram, se você ficou interessado, procurem aí, nos meus links, das redes sociais, que tem lá o link, tanto do WhatsApp, quanto do Telegram, que você mais curtir, e eu lanço, uma vez por dia, sempre de manhã, um áudio, com a voz de alguém, relacionando algum RPG, com música, e ao final, da explicação da pessoa, a música, propriamente dita, tocando, para a galera curtir, e aí, eu vou extrair aqui, dos convidados, as indicações, que eles podem dar, de uma canção, para relacionar, com o tema de hoje, que é anjos e demônios, então, a pergunta, que eu deixo aqui, para eles é, qual canção, você acha, que serviria, como trilha sonora, para uma cena, ou aventura, tendo anjos e demônios, e para começar, Caio, isso é muito difícil, escolher um só, é muito difícil, mas eu vou, meu Deus, tá, vamos lá, eu acho que, eu estou ouvindo muito, o álbum, da, de uma banda, que se chama, Cripta, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma banda brasileira, tipo, parcialmente brasileira, só de mina, ela tinha uma banda, que se chamava, Nervosa, e a banda, rachou, e virou, saiu duas super bandas, dessa banda, e hoje, tem a Nervosa, e tem a Cripta, e a Cripta, eles fizeram um álbum, elas fizeram um álbum, que é animal demais, assim, e tem uma música, que tem até um clipe, no YouTube e tal, que chama, From the Ashes, que é, é, é muito cabreira, é muito bom, as meninas estão, destruindo tudo, assim, inclusive ontem, rolou uma live delas, que foi, o primeiro show, ao vivo da banda, assim, com toda essa pandemia, rolando e tal, tipo, elas estão, é uma banda grande, que já tem um álbum, mas ainda não fechou, então, tipo, ontem foi a primeira live, delas, assim, elas tocaram, ao vivão mesmo, e foi, eu acompanhei, ontem de madrugada até, foi sensacional, e essa música, From the Ashes, ela é, tipo, é cabreira, eu consigo imaginar, um anjo tretando, com um capiroto, enquanto eu estou ouvindo, essa música, sabe, é, brava, Boa, Israel, está contigo, cara, aqui tu pergunta, a gente vai ter umas quatro playlists, mano, para jogar, ah, playlist com mais de 100 músicas, mas, uma que marcou muito, principalmente, o segundo arco, da campanha, do Fides of Eden, foi The Number of Beasts, do Iron Maiden, foi muito, foi muito, The Number of Beasts, como a, o segundo arco, da campanha, foi no Shell, foi lá embaixo, e também na terra, The Number of Beasts, era, era a música, da galera, que voltava de moto, vindo, diretamente do inferno, então, é um clássico, né, mas, fica a minha dica, The Number of Beasts, do Iron Maiden, beleza, Vivi, tu que fecha. Nossa, cara, também, né, a gente estava te engano, antes de começar, porque a dificuldade, escolheu uma só, e a primeira, a top, que eu pensei, eu já mandei, na rádio RPG, para lá, aí dá seu ouvinte, então, eu vou pegar, minha segunda, a minha segunda, sugestão aqui, que é, Heavy Metal do Senhor, do Zeca Baleiro, e, cara, que, é muito bom, gente, a gente pensa muito em Heavy Metal, em Coisa Pesadona, Canto Gregoriano, essas coisas, para jogo, dessas entidades, aquém da religião e fé, que a gente tem, mas, cara, na hora que você fica, imaginando, Jesus Cristo, num playground, parando para um riff, de guitarra, cara, isso fica, muito bom, principalmente, na parte do riff, da música, dá aquela, calmaria, assim, e depois, a treta pegando, então, vamos de Heavy Metal, do Senhor. Boa, valeu pelas dicas, então, se você quiser, depois, escutar, entrar esses áudios, basta vocês entrarem, em um dos grupos, seja do WhatsApp, seja do Telegram, da Rádio RPG Pará, e vocês vão curtir, ao longo da semana, essas indicações, com a música, tocando ao final. Agora, nós vamos para as considerações finais do nosso debate, que é aquele momento, em que os convidados poderão fazer, falar alguma coisa, pensou, ai, passou, não dá mais para falar negativo, agora é o perfeito ideal, para você falar aquilo que achou que passou o momento, dá para falar agora, e aproveita também para falar dos seus trabalhos, Caio, e você poderá, de novo, falar também do Ifaerno, não tem problema, pode falar à vontade, então, falem dos seus trabalhos, façam o Jabá, e ao final, digam até logo para a galera, a começar, pelo Israel. Diego, essa foi o ataque de oportunidade, é? Bom, aqui em Belém, como a Alhaga sabe, a gente trabalha, eu trabalho junto com o grupo Resistência RPG, a gente trabalha com, promovendo, né, mesas de RPG, na situação, né, pós-pandêmica, ainda estamos a, a, a passos, devagarzinho, né, começando já alguma coisa presencial, né, com todos os cuidados e tal, eu pessoalmente, né, mantenho, eu tenho uma mesa presencial, em especial, que é o Arautos da Tormenta, que é uma mesa de Old Dragon, baseada no cenário Legião, que narro quase todo mês, mas, pelo Resistência, a gente está trabalhando aí futuramente, para, é, estar de novo, é, principalmente, em, centros comunitários, né, que estão abrindo as portas aí, para a gente, e, é, um localzinho aí, em especial, né, que, que, que um amigo indicou agora, que é a, assim, por enquanto, tá, é, é, é uma ideia que chegou a pouco, então, ainda não é nada certo, mas, aqui, aqui, na cidade, tem um projeto do governo, chamado Zina da Paz, que teve o seu primeiro local, inaugurado, que, tipo, centro comunitário, né, mistura tudo aí, faz de tudo, tem capoeira, tem tudo, e, já deixaram aberto ali, que vai ter uma sala, na biblioteca, e tal, se quiserem usar, então, tipo, o RPG, parece que vai ser meio que bem, bem recebido ali, né, e tem uma galera ali, na, na, no bairro do Parque, que é naquela região ali, Parque, que joga RPG, e já tá pensando, opa, espaço pra jogar, mas não só espaço pra jogar, com um grupo deles, mas eles já pensam, pô, vamos divulgar pra galera, e tal, trouxe mais novos jogadores, e eu digo, opa, já conta com a gente, conta comigo lá, pra ajudar, então, é isso, aqui, nós trabalhamos, é, com eventos, né, é, já esperamos o ano que vem, já temos, esperamos a data dos eventos, né, pra, trabalhar com a RPG, dentro dos eventos, só tá com o geek, né, barra geek, o HB falou aí, dos maiores, então, nós esperamos que, é, com a vacina aí, com a vacinação, a, a, a toda, velocidade, tudo volte, né, ao normal, gradualmente, né, né, e, pessoalmente, tô, como eu citei, com essas mesas, né, tenho, é, pretensão, que, é, de começar, mais três projetos, é, de mesas, mas, principalmente, pra galera que, não jogou, realmente, é uma coisa minha, desde 2016, eu venho, desde quando eu entrei no resistência, comecei, como membro, hoje em dia, faço parte da coordenação, mas, desde quando eu entrei, eu tenho isso de, de, levar a palavra, de disseminar, a, a, humildade no coração, dessa juventude, através da RPG, e a gente tá trabalhando com isso aí, então, tem uns projetos aí, é, que, pra galera que acompanha a gente, nas redes sociais, a gente tá sempre lá, é, soltando nas redes sociais, do resistência RPG, na, na minha própria rede social, lá no Instagram, principalmente, né, a gente apoia, a gente gosta de ser uma janela pra todo mundo, então, resistência, é, apoia, qualquer, todos os grupos de jogo, galera, que vende, que, que faz, é, miniatura, a gente tá ali, pode ir no nosso Facebook, existência RPG, você vai encontrar, é mesa pra jogar, é miniatura pra vender, é livro, pode ir lá, dá aquele like, está lá. Show de bola, Vivi, sua vez. Vamos lá, gente, não tô com mesa aberta, por enquanto, conto, mas toda quarta-feira, no server do dia nacional do RPG, rola uma mesa de Hunter the Reckoning, que tem expansão pra você jogar com anjo e demônio, né, a gente não tá com essa expansão dela, agora na crônica, mas tem, quem sabe um dia ela entre. tem as iniciativas, tem as iniciativas, que são, há narradores narrados, que tá no TikTok, no Twitch, é, que, tipo, eu tô lá conversando com o André, e sou super fã dele, que tá aqui assistindo a gente, então, dicas de RPG, é, como levar sua crônica, como narrar, dá uma busca, o André é super gente fina, ele tem um apoio, assim, de, de coisas de RPG, o dia nacional do RPG, que tá chegando aí, em fevereiro, né, Raga, já estamos arrancando os cabelos aqui, pra saber, o que que a gente põe, o que a gente não põe, né, pra tentar fazer uma coisa online deles, e, e, se possível, ter o presencial, que a gente tá nesse fim, pós pandemia, né, são iniciativas de RPG, que não são minhas, mas eu tô ali do lado, e, tipo, eu gosto de falar delas, que valem bastante a pena, se você é um maluco por lobisomem, que nem eu, segue a galera do Nação Garu, vou fazer o próprio Jabá do Raga, que galera que tá indo pra V5, assiste os vídeos do Raga Baixe, que ajuda pra caramba, na hora de narrar e jogar V5, vocês não têm ideia, e, cara, continua seguindo RPG e debate, pega o Boteco Lude, e só segue, gente, RPG é isso, é renovar, e aprender, e escutar a gente diferente, falando, e como falando, igual, no bate-papo de hoje, eu já anotei um monte de coisa aqui, pra variar, de dica do que vocês falam, e RPG é isso também, cada hora a gente se refaz, com narrador e jogador, por isso, valeu, Raga, pelo convite, e eu agradeço também, pela propaganda pra mim, bom, dá sempre, cara, e pra fechar, Caio, e, ó, seguinte, antes de mais nada, catarse.me barra Infaernon, pô, quem puder dar uma força, pra gente, toda ajuda é muito bem-vinda, vocês não têm noção, assim, mas cada apoio é comemorado, assim, demais, cada apoio mesmo, é, porque a gente, a gente não é editora, a gente é um estúdio independente, de dois caras, que se juntaram, pra fazer, jogo, então, tipo, eu cuido da parte de conteúdo, de regra, de tudo, Raul Reinaldi, que é brother meu, que trabalha comigo também, cuido de todo o visual, tudo que vocês veem, do Campfire Studio, é, é, é culpa nossa, é dividida pela gente mesmo, por enquanto, né, sabe lá o que vai acontecer, mas assim, o Inferno é o nosso, primeiro financiamento coletivo, então a gente já tem alguns joguinhos, quem quiser dar uma buscada, e ver um pouquinho, dos materiais que a gente já disponibilizou, até agora foi tudo de graça, tudo a gente divulgou na internet e tal, tudo digital, então nunca teve nada físico, né, nenhum material impresso e tal, só que enfia a cara aí de imprimir os joguinhos, mas assim, tem bastante coisa já, então, campfire.studio, estúdio com i, acho que você pode procurar no YouTube, Facebook, Instagram, que você vai achar, tipo, tamo aí, e tem vídeo com gameplay, tem de tudo, mas, a própria página nossa, do projeto do Inferno no Catarse, tem um apanhadão, assim, por lá você vai conseguir ter acesso a todos os joguinhos que a gente já disponibilizou, é, bastante coisa mesmo, então por lá já dá pra ter uma noção boa, assim, então, trampo, fazer aquela, aquela descrição do projeto do Catarse, com todos aqueles detalhes e tal, mas a ideia era fazer um material bem bacana, pra galera conhecer, né, que é um estúdio de dois caras só, rolê total independente, então, repique, todo o apoio ajuda demais, assim, a ideia nossa era tirar ideias do papel, da cabeça, né, pro papel, e esse financiamento é pra isso, é pro nosso primeiro material físico, e de cara não estamos indo só de livro, vai ter livro, camiseta, dado personalizado, coisa mais linda tá ficando, a gente tá fazendo os primeiros testes, então assim, é quase que de jogador pra jogador mesmo, sabe, então é, tem, a ideia é fazer um material massa mesmo, imprimir um livrão bonito, que eu vou usar na minha mesa de jogo mesmo, sabe, que eu não conseguiria fazer isso, se não tivesse a ajuda dessa galera, apoiando o projeto, então é, é, é bem, a pegada nossa é essa, vamos continuar por aí, até onde for possível, sabe, é, jogador pra jogador, fazendo jogo independente, bora lá, foco em tentar fazer um trampo massa mesmo, assim, sem, sem segundas intenções, sabe, a ideia é bem essa mesmo, fazer um material bacana, um jogo massa, de qualidade, tipo, na medida do nosso possível, vamos ver até onde que dá, mas é isso aí, quem puder apoiar, quem puder dar uma força, entra no Catarse, procura a gente, e, e é isso, ah, e detalhe, gostaria de, é, agradecer o convite aqui, né, não conhecia, não conhecia a Vivi, pô, muito massa, da hora demais, dividir esse espaço com vocês, e compartilhar, prazerzão, todo o rolê, então, meu, prazer, é meu também, e tamo aí, Rodrigo também, valeu pelo convite, mano, Obrigado, eu também agradeço a presença, mas antes de terminar, eu quero dizer que o Israel, a fala do Israel, despertou, lembrou de um momento capeta meu, aqui em casa, é, antigamente meus livros ficavam na sala, e eu, de sacanagem, porque, é, tem alguma circulação de evangélicos em casa, aí eu de sacanagem, colocava, a, um determinado livro, em um ponto bem visível do meu armário, né, aí olha qual era o livro, e, puta que pare, aí, era, era recorrente, eu, eu passar por lá, porque eu checava, né, se ele tava inteiro, se não aconteceu nada com ele, aí, eu geralmente ficava na parte de cima, aí, eu via ele lá, eu via, eu meio que entendi, eu meio que procurava essa danadice minha, mas é isso, estamos encerrando mais um RPG em debate, onde nós debatemos o tema, Anjos e Demônios, quais aventuras encontram-se nessa treta eterna, Obrigado ao Caio, ao Israel, e a Viviane, pela participação aqui, Obrigado também a quem esteve no chat, comentando, compartilhando conhecimento, deixando suas dúvidas, muito obrigado a vocês, e para fechar, peço para que todos, junto comigo, digam até logo para a galera, falou pessoal, até a próxima, até a próxima, até a próxima, até a próxima, bom jogo para todo mundo. Tchau,